No vídeo de hoje, compartilho com vocês as primeiras impressões sobre a nova base da linha Make B de Boticário. Base Hyaluronic Make B com FPS 70. Inclusive, conheci essa base através de muitos de vocês que me seguem lá no Instagram, pois eu nem imaginava desse lançamento e já estava recebendo alguns directs com as imagens da revistinha, pedidos de resenha. Chega de conversa e bora conferir todos os detalhes dessa base que promete não só cobrir a pele, como proteger e tratar. Ela vem nessa embalagem extremamente chamativa, uma pegada meio ouro, linda. Tem 30ml de produto. Vou ler aqui para vocês algumas informações iniciais. Make B Hyaluronic é uma base líquida protetora com ácido hialurônico. FPS 70, escudo protetor contra UVA e luz azul. Promete preencher linhas e rugas profundas a partir de 7 dias. Promessa de pele mais lisa e uniforme imediatamente. E ainda possui tecnologia prebiótica. Essa questão de prebiótico já é bem falado no quesito de alimentos. Diz que é um ingrediente que atua alimentando a bactéria boa do organismo. E na pele, eu vou ler aqui para vocês que para mim é algo novo. Prebióticos agem aumentando a resistência contra agressões externas e reforçando a barreira cutânea. Ao alimentar as bactérias do bem da pele, proporcionam mais nutrição, proteção, fortalecimento, firmeza e elasticidade. Essa linha conta com 8 opções de cores de base. Sim, são pouquíssimas opções. Pelo que eu vi ontem na loja, pelo que eu testei no bolso da minha mão, não tem opção de cores para pele branca. E também não vi uma opção que atenderia a pele negra. Infelizmente, tem esse ponto negativo quanto às opções de cores. Além das 8 cores, tem uma versão que se chama pré-base. Ela tem as mesmas funções, mesmas características que as bases com cor. A diferença é que ela é branquinha, como se fosse um protetor. Diz que não tem cor e é ideal para usar antes de alguma base que não tenha fator de proteção. E é indicada para quem procura fixação da maquiagem, hidratação, prevenção e alta proteção. Então assim, na minha opinião, ele nada mais é que um protetor com uma função de tratamento. Seria uma opção mais válida para quem tem aquela base favorita, que não quer investir em outra base. Mas procura potencializar o fator de proteção, no caso. Pelas características do produto, eu vejo como um protetor solar com cor tendo um plus de tratamento. Ela está custando R$ 84,90. Tendo aquela promoção de lançamento, comprando um segundo produto, ganha 20% de desconto. Sim, se for analisar com relação à base em si, é um produto bem salgado. Tendo em vista que Make B é uma linha mais cara de um boticário. Analisando pelo fato de ser uma base tratamento e se ela atender de fato a tudo que ela diz atender. Principalmente a alisar a pele. Não seria uma base tão cara assim. Lembrando que ela atende um público específico. Nem todo mundo precisa de uma base com esses benefícios. Digo nem todo mundo devido à necessidade de amenizar as linhas de expressão, amenizar as rugas. Essa questão de tratamento aqui que ela diz a fundo, que atende de fato muito mais quem tem de R$ 25 para cima. Das mais caras que eu comprei até hoje da linha Make B foi a Air Power. A base líquida da marca, inclusive é uma das minhas favoritas, infelizmente. É o mesmo preço dessa daqui, quando não está na promoção. R$ 80 e poucos reais. E quanto a quantidade, ela tem até menos que essa nova. A Air Power conta com 25ml de produto. Já a Ialuronic conta com o Tri. Obviamente vocês encontram os produtos Make B na loja Boticário. E agora também na loja parceira Cheiro Bom Presente. Que inclusive foi quem me presenteou com essas bases, o qual eu fico muito feliz. Inclusive o mesmo valor da loja segue a linha da promoção. Comprando o segundo ganha 20% de desconto. Eu recebi não só essas bases, como a nova caneta para sobrancelha também da linha Make B. É a caneta Micro Blending para sobrancelha. Estou aqui com as cores 20 e 25, que foram as cores que eu fiquei na dúvida e achei mais próxima do meu tom. Primeiro eu vou dar um jeito nessa sobrancelha. Vou aproveitar para testar a nova canetinha. Caneta Micro Blending para sobrancelhas. Preenchimento fio a fio. Efeito natural. Sua ponteira ponte aguda permite um delineado preciso e natural. Enquanto a face dentada é perfeita para o preenchimento com o desenho de novos fios e tingimento dos já existentes. Seu valor é de R$ 59,90. Salgada, a bicha tem que ser boa, tem que fazer uma microblending de fato. Make B, segura a onda. Ela é basicamente uma canetinha, assim como aquela da Avon que eu mostrei para vocês. Pelo menos aparenta ser. A diferença é que de fato tem esse pentezinho aqui na lateral. Então eu vou começar contornando com muito cuidado. Estou usando a pontinha. O que vocês acharam? Achei que o tom ficou bem próximo do tom real da minha sobrancelha, dos pelinhos. Por enquanto está ok. Daqui a pouco a gente vê a questão da água, quando for borrifar a água na base. Negócio interessante que eu estou sentindo aqui ao pentear é que endurece os fios. Parece que a tinta deixa os fios mais assentados. Interessante. Ver se está transferindo aqui. Por enquanto não. Agora vamos para a base, que é o foco desse vídeo. Minha pele está limpa, como sempre nas resenhas. Não aplico hidratante, nada que vai interferir o resultado final. Até porque a gente está falando de uma base com FPS alto e que tem ácido hialurônico. Vou começar aqui com a cor 20. Vou ver isso aqui para vocês verem quanto é a textura. Cremoso, meio suave. Tão cremoso e nem muito líquido, como ela diz aqui que é uma base líquida. Começar com a esponjinha como sempre. Para a gente fazer aquela comparação para quem gosta de aplicar com um pincelzinho. Inicialmente, aqui na questão da espalhabilidade, está me lembrando bastante a base hidratante da, quem disse, Berenice. Espalhar rápido. Fundo de tom mais para amarelado. A maioria delas, pelo que eu vi, tem um fundo de tom mais para amarelado. Aparentemente, a primeira aplicação, ela uniformiza bem a pele. Quando eu digo uniformizar, é aquele leve para média. É um média natural. Não dá nem muita cobertura, nem pouca cobertura. É aquela cobertura natural. Estou aqui de volta, depois de um pouco mais de meia hora. E agora sim, posso mostrar para vocês a atuação da base na pele. Depois de assentada, né? Depois de ter secado um pouco mais. Ela está bem sequinha, se comparada nos minutos iniciais, quando aplicada. Mas, é um sequinha confortável. E que dá para perceber um leve viço, se posso dizer assim. Não marca as linhas. O que vai aparentar marcar nada mais é do que o natural. Já a minha linha, não tem como preencher imediatamente. Algumas, obviamente, marcam mais, evidenciam mais. Outras menos, como é essa opção aqui. Acumula. Estou vendo algo aqui, mas bem sutil. É um acúmulo aqui, ó. Bem suave. A cobertura média, na minha opinião, é uma de leve para média. Aparentemente, dá uma suavizada, assim, na pele. Algo bem sutil, mas dá para ver um viço bonito, até na sensação ao passar a mão. Então, assim, os efeitos imediatos, basicamente, é isso que eu percebi. Aqui desse outro lado, eu vou aplicar 25, até para a gente comparar com relação a essa questão da tonalidade. Ah, eu esqueci de falar da fragrância. É, não tem uma fragrância muito marcante, não. Suavemente perfumada, bem de leve. Vou espalhar com esse pincelzinho de base da Macrylan, que é o A30. Essa daqui já é mais para beige, né? Já é um tom com fundo mais neutro. Dá batidinhas assim, para espalhar. Eu acho que eu dei uma exagerada na quantidade. As duas tonalidades ficaram boas no meu tom de pele. Visivelmente, a 20 estava mais amarelada. Essa aqui está mais neutra. Ela tem uma cobertura bem bonita. Para quem gosta de cobertura mais natural, levemente viçosa, uma coisa só para uniformizar. A cor 25 com pincel. Desse lado, cor 20 aplicada com esponjinha. Obviamente, o lado com esponjinha sempre vai aparentar algo mais natural, suave, quanto a cobertura. Mas, assim, não vejo nenhuma diferença muito drástica. Cobertura de atuação entre pincel e esponjinha, na minha opinião, bem semelhante. Apesar de uma ser mais neutra que a outra, uma mais amarelada que a outra, no geral, vocês podem ver que fica bem parecida, né? Cobertura bem isso que eu falei para vocês. Uma cobertura que vai de leve para média, porém neutraliza o tom da pele, deixa mais uniforme. Vocês vêm aqui que eu consigo visualizar minhas pintinhas. Desse lado aqui, eu vou fazer já o teste da transferência que está mais sequinho, que é o lado da esponjinha. Estou com o papel branquinho aqui. Dá as apertadinhas para ver se transfere. Nada, normalmente não transfere essa área. E transfere mais nessa região aqui, onde tem mais oleosidade. Então, vamos aqui no nariz. No bolso. Eu já transferi um pouco mais aqui. Porém, nada muito absurdo. Vamos fazer aquele teste d'água para ver se escorre, se desmancha a base. É sempre bom falar que é apenas um teste. Óbvio que ninguém vai te sair tacando água na face, mas é caso pegue uma chuva. Até para a gente ver a atuação de resistência por aqui também. Gotículas de água ficam desse jeito aqui, imóveis, sem escorrer. Vou esfregar o dedo aqui. Opa, sem manchar não. Deu uma leve manchada. Fiquei um tempo parada com a água aqui, que eu fiquei olhando ela imóvel. Não é que manchou. Marcou assim onde estava a água em si. Porém, a água desce clarinha. Não sei se vai dar para ver. Não está escorrendo base. Gente, passou despercebido um detalhe muito importante. Eu taquei a água desse lado do meu rosto e não parei para prestar atenção na minha sobrancelha. Bem, mas ela até então não derreteu como aconteceu na versão da Avon. Não que ela seja à prova d'água. Vou até testar ali na bica. Vou aplicar aqui no doce da minha mão, esperar secar para ver o que acontece. Mas quanto ao primeiro toque da água, ela não escorreu. Maquiagem finalizada. Vim aqui na iluminação natural. Assim como eu fiz na resenha da base da Kids Velenice. Apliquei só um pouquinho de contorno, iluminador, máscara para cílios e lip tint. Inclusive, primeiro uso também nesse lip tint, que é a versão da Bruna Tavares. Tentar colocar aqui bem próximo para vocês verem o resultado da pele. O tempo tá frio, não está quente. E na minha pele a sensação é bem como ela disse, assim, um semi-matte. Não tá tão secão, repuxado. E também não tá tão hidratante. Mas dá para ver um vício, assim, de pele natural, de pele mais pré-hidratada. Não marcou tanto as linhas. Não acumulou. Apesar de que esse lado aqui do pincel ainda tá um pouco acumulado. Deixa eu espelhar aqui com o dedo. Para primeiro uso, para primeiro teste, tô achando bonito. Até se assemelhando um pouco com o resultado da base da Kids Velenice. Se diferenciando nesse quesito de semi-matte, que de fato eu tô sentindo que era um pouquinho mais seca que a da versão da Kids Velenice. Vou dar uma saída, vou passar um tempo com essa pele desse jeito, assim, com essa base. E retorno para mostrar para vocês como que ela se comportou dentro de algumas horas. Tô de volta depois de aproximadamente três horas com essa base. E assim, ela tá praticamente intacta. Como eu disse, hoje tá frio, não tá quente. Não fiz nada muito exorbitante também. A única coisa que eu tava percebendo agora um pouco foi que esse lado do nariz aqui, onde eu apliquei com a esponjinha, saiu mais do que esse lado do nariz, onde eu apliquei com o pincel. Dá para ver uns desfalques bem de leve, mas sim, aparenta aqui. Um pouco nessa área aqui do bulso, onde eu costumo passar um pouco mais a mão. Essa parte da minha olheira tá bem aparente. Até porque eu não apliquei corretivo, só usei a base. Outra coisa que me chamou atenção é que eu senti ela bem sequinha na pele. Não sei se é devido ao tempo também. Ao toque, a sensação que eu tenho é de uma pele um pouco mais sequinha, mais mate. Outra coisa, ela tem várias promessas aqui a longo prazo. Diz que tem ácido hialurônico vitorizado. E quando comparado ao ácido hialurônico comum, penetra duas vezes mais profundamente na pele, onde as rugas são formadas. Diz que também tem poder antioxidante dez vezes mais eficaz que a vitamina E. E é treze vezes mais resistente, proporcionando preenchimento duradouro das rugas. E tem uma outra promessa aqui, que diz que a partir de sete dias de uso contínuo, promove preenchimento de rugas e linhas de expressão, prevenção do aparecimento de novas rugas, aumento da firmeza e elasticidade da pele e redução da oleosidade. Ainda tem um resultado aqui, que a partir do décimo quinto dia, é redução visível de linhas e rugas profundas e melhora do aspecto geral da pele. Esse é um vídeo de primeiras expressões, onde eu mostrei pra vocês a textura, a pigmentação e performance dentro de um tempo. Vou fazer esse teste aqui, do aspecto de melhoria da pele, e vou usar continuamente durante sete dias úteis. E retorno pra falar pra vocês como que foi o resultado, como que a pele se comportou ao usar esse produto dentro desse período. À primeira vista, no primeiro teste, por ser um tipo de cobertura que me agrada, que é uma cobertura de leve pra média, confortável, que deixa a pele bonita e natural ao mesmo tempo, me agradou. Mas aí fica esse parêntese, vamos analisar um pouco mais no decorrer do tempo. Gente, agora vai ser a prova real. Tá com a água bem na sobrancelha. Meu Deus, o medo. Já era pra ter derretido, né? Porque eu dava um naquela vez. Foi só encostar que derreteu. Tá saindo? Eita, tá saindo também. Mas assim, tá saindo pedaços. Ó, e só saiu quando eu esfreguei. Bom, a borrifar água em primeiro instante, ela não saiu tão fácil. Tive que esfregar o dedo. Pelo menos quanto a isso, ela é um pouco melhor. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha tirado todas as dúvidas, tenha mostrado todos os detalhes. Essas foram as minhas primeiras impressões. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça, deixa aqui seu like. Caso você já tenha testado, deixa aqui também sua experiência, que é super importante pra gente ter essa troca, ver como que foi a performance e outros tipos de pele. Vou ficando por aqui. Grande beijo, fiquem com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.